Bom, meu nome é Carlos Sérgio Oliveira Silva, estudo na Universidade Federal do Estado de Alagoas, Campo Sertão, localizado em Deuírio-Govia. Estou cursando o curso de Engenharia Civil, na qual estou realizando esta videoaula de Teoria das Estruturas sobre as equações diferenciais dos esforços internos solicitantes. Bom, esta videoaula foi solicitada pelo professor Adeiro Damorim, na qual ele solicitou os seguintes tópicos, a dedução das equações, uma explicação entre a relação dos esforços e carregamentos que podem ser estabelecidos através das equações diferenciais dos esforços internos solicitantes. solicitou também a resposta sobre quais os cuidados necessários para interpretar diagramas a partir destas equações diferenciais dos esforços internos solicitantes. E também, se há alguma situação onde a interpretação de diagramas ou equações de esforços internos não podem atender a este tipo de situação. Bom, antes de começar, eu queria levantar um pouco sobre estes esforços internos solicitantes. vou falar um pouco sobre eles. Por exemplo, o esforço normal seria a soma algébrica dos componentes na direção normal da seção. Como podemos ver aqui na figura, cada uma destas forças atua em um lado desta seção que eu falei. Outra coisa que o esforço normal tem em aspecto seria que há dois tipos de esforço normal, que seria a tração, como podemos ver no slide, ou a compressão. A tração estaria esta imagem que obtém o sentido positivo. Já a compressão, como podemos ver, é a que obtém o sentido negativo. Já o outro esforço, que é o nosso esforço cortante, seria uma soma vertical das componentes, como podemos ver aqui na imagem, que é representado o nosso esforço cortante. Porque assim como o nosso esforço normal é representado pela letra inicial, que é N, assim o nosso esforço cortante, no caso, seria o plano da seção onde as forças situadas de um lado da seção e perpendicular ao oeste da estrutura, ela realiza uma ação. Todavia, o esforço cortante é positivo quando calculamos estas forças situadas estando do lado esquerdo da seção. Ou seja, se começarmos a calcular as forças da parte esquerda para a direita, obtemos um sentido positivo, um esforço positivo. Já, caso contrário, se começarmos a calcular estas forças situadas na parte direita, para a esquerda, vamos obter uma força de sentido negativo, ou seja, de sinal negativo. Já, outro aspecto seria o momento fletor. Como podemos ver aqui na imagem, este momento fletor seria o M, que este por vez seria uma soma algélica dos momentos das forças atuantes de um lado da seção, assim como todos os outros, dois esforços, havendo uma soma de um lado da seção. Já, este fato é o momento em relação ao centro de gravidade, ou seja, a nossa centróide. quando acontece um momento fletor em uma viga, no caso, como podemos colocar, podemos ver que em uma das bordas acontecerá uma tração. já na outra, por vez, acontecerá uma compressão. Como podemos ver aqui, a partir de um... como podemos ver no semestre passado, em mecânicas de sólidos, através da mão direita, podemos ver que o momento será positivo. Já, caso contrário, este momento fletor será negativo. Agora, abordando o primeiro ponto, na qual o nosso professor colocou para ser abordado nessa videoaula, que seria a dedução das equações dos esforços internos solicitantes. Como podemos ver aqui na imagem, vamos supor que essa distribuição de carga esteja... a gente comece a... esta carga aqui, colocada em P, a gente comece a considerar que este círculo aqui seja, como podemos ver no slide, uma porção infinitesimal. Aí, colocamos aqui ela em evidência. Observamos aqui o esforço cortante, onde o somatório das forças em Y, no caso, seria igual a zero. E, por definição, na causa da dedução, o esforço cortante menos a distribuição desta colocação aqui, a distribuição de carga em X menos o esforço cortante, isto tudo colocado no esforço cortante em uma derivada em função de X, uma derivada dupla, obteremos este valor igual a zero. No caso, por fim, teremos que a derivada do esforço cortante, nós obteremos um valor de carga negativa. Dando continuidade, a gente pode obter aqui, agora sendo adicionado o nosso momento fletor, em uma, como foi visto no slide anterior, em uma porção infinitesimal, podemos observar aqui que o somatório dos momentos será igual a zero. este momento em X, somando com a derivada do momento, obviamente, esta derivada sendo a derivada da segunda, mas, como visto anteriormente, a carga, nossa distribuição de carga, sendo que esta derivada de distribuição de carga será dividida sobre 2, devido a, como podemos ver na imagem, menos o nosso momento e menos o nosso esforço cortante em função de X, obteremos que esta equação será igual a zero. Por fim, obteremos que, ao derivarmos o nosso momento fletor, obteremos uma equação igual a nossa equação da força cortante. Ou seja, ao derivarmos o momento fletor, obteremos o esforço cortante. Por vez, podemos ver aqui no slide, ao lado direito, as duas deduções, as duas relações, que será o segundo tópico abordado pelo nosso professor, que é a relação entre as cargas, a força cortante e o momento fletor, que, no caso, como já foi dito, que, ao derivarmos o momento fletor, obteremos equações iguais à equação da força cortante. Então, podemos concluir esta relação que o momento fletor e a equação das forças cortantes poderá ser iguais. Poderá vir a ser iguais. Já, como foi colocado também no terceiro tópico abordado aqui na nossa videoaula, que seria quais os cuidados necessários para interpretar diagramas a partir destes esforços, vamos ver aqui as conversões de sinais para os diagramas. O que podemos ver aqui? Podemos ver que, como foi colocado, o diagrama do esforço normal, juntamente com o diagrama do esforço cortante serão iguais, ao contrário do diagrama do nosso momento fletor, que, por vez, será o inverso. Agora, dando continuidade e abordando mais profundo a nossa videoaula sobre vigas inclinadas, como podemos ver aqui no nosso slide, no caso aqui, vamos começar por vigas gebs, estas que são formadas pela associação de vigas simples, ligadas entre si por articulações, no caso, ou rotas, como podemos ver aqui na imagem. As vigas gebs são aplicadas com muita ocorrência na nossa engenharia civil, como podemos ver com muita facilidade em pontos. Estas articulações, como foi citado no slide das vigas gebs, são vínculos de apoio que são apoiadas e não são vinculadas para as vigas de apoio. Ou seja, as nossas articulações, ou rótulas, ou rótulas, são, como podemos ver aqui nas imagens, descontinuidades criadas para anular os momentos fletores que possam vir causar algum problema à nossa estrutura em determinados pontos. Como podemos ver aqui nesta imagem, mais aprofundo aqui, podemos ver aqui uma descontinuidade sobre a estrutura da ponta. Isto facilitaria ou até mesmo anularia a possibilidade de ter momentos fletores. de ter momentos fletores. As vigas gebs, por vez, a sua aplicação na engenharia civil, como é visto, pode facilitar na engenharia a variação da temperatura, a retração dos apoios. como podemos ver aqui no nosso slide, um exemplo de viga pré-montada com dentes de gebs e apoio retângulo nas duas extremidades. Esta estrutura aqui possui este tipo de formato para anular certas ações que venham causar algum problema a esta estrutura futuramente. Já dando continuidade, falando um pouco de pórtico, estes que são estruturas compostas por um conjunto de colunas, como podemos ver aqui nas imagens, colocadas sobre o slide, são, por vez, uma conclusão mais firme, são estruturas constituídas por barras horizontais e verticais, normalmente definidas por um atrito amplo, que este segura, sustenta a coluna, no caso. Desta maneira, de certa forma, os pórticos são bastante utilizados na engenharia civil para construção de galpões, como podemos ver com muita facilidade, como podemos ver aqui nas imagens, as imagens, tanto como na parte de concreto, como na parte de metais, como na parte metálica. Tornando-se também uma solução econômica e versátil, até mesmo uma solução muito utilizada por parte da estética, por facilitar, ao contrário do concreto, a parte metálica, o manuseio dela tem uma facilidade maior do que com o concreto. Isto facilita tanto a vida do engenheiro, como a vida do projetista e assim por diante. Os pórticos são geralmente construídos com elementos pré-fabricados. Por exemplo, este galpão que a gente pode ver aqui no slide, geralmente já são feitos em formas, essas ligas, essas colunas são feitas e são elaborados. um projeto na qual ela é levada até um certo local e lá por fim é montada um tipo um, vamos supor assim, tipo um quebra-cabeça na qual cada elemento se encaixará um ao outro. Isto, como já foi dito, facilita muito na parte econômica do projeto e da engenharia em si. O pórtico é uma estrutura bastante aplicada por estes motivos abordados. Já o nosso terceiro tópico de estrutura, que serão agora nossas ligas inclinadas, são elementos muito desutilizados na edificação, assim também como os outros dois abordados anteriormente. Já as nossas ligas inclinadas, é um fato bem do nosso cotidiano observar, como podemos ver aqui no nosso slide, a fabricação desta forma de viga nos estádios de futebol. Como estamos em ano de copa, podemos até observar aqui esta imagem do lado esquerdo, as ligas inclinadas do estádio do Lino Passarinho, onde podemos ver até uma forma arquitetônica muito bonita, de que a estética prevaleceu de forma muito contundente. Este elemento, as ligas inclinadas, são elementos essenciais na construção dos portos. Como podemos ver aqui também, um uso profundo destas ligas inclinadas seria na parte principal, na parte de cobertura, como podemos ver em galpões. Como podemos ver aqui nas imagens, a imagem ao lado direito, podemos ver aqui na construção desta arquibancada, com vigas na horizontal, na vertical e de forma inclinada. E assim, agradeço pela atenção e iremos dar continuidade a partir das aplicações dos exercícios abordados na videoaula. Dando continuidade a nossa videoaula, agora iremos para a parte prática, na qual vamos responder nossas aplicações, nessas três aplicações, que seriam de Biga Gamble, de Portler e Biga Inclinada, na qual o nosso professor Adelida Morim solicitou as equações de esforços internos solicitantes, e pediu para nós traçarmos os diagramas para o modelo de cálculo estrutural de cada aplicação. Além do mais, nós através dessas aplicações obteremos mais teoria e mais conhecimento a fundo do assunto, e reavaliaremos todo aquele conhecimento que tivemos durante todo o semestre. Então, para dar início à nossa aplicação 1, nós nessa aplicação, por ser uma viga inclinada, utilizaremos de um método geométrico conhecido nosso, que é o Teorema de Pitágoras, para a gente achar certos dados que é preciso na nossa questão. Bom, iniciando, o primeiro passo que a gente tem a tomar seria achar o comprimento da viga, comprimento da viga, esta viga inclinada, ou seja, vamos dizer, esta aqui é a nossa viga, aqui está a nossa viga, aqui está a nossa viga, de 30 km por metro, sendo aplicada sobre um apoio, onde ela se encontra em uma altura de 3 metros, em outro apoio aqui na extremidade, onde ela é cotada em diversos pontos, e onde vamos utilizar o método de Pitágoras para achar o comprimento da viga inclinada. vamos dar valores, vamos dar um dado, vamos dizer que esta viga inclinada seja C, usando o Teorema de Pitágoras, é um teorema que todo mundo tem conhecimento, onde a nossa viga inclinada será C, e, sei lá, nossa podenuda, fecharemos, nossa, a nossa distancia da nossa viga inclinada. temos que também que a, vamos dizer assim, temos que a carga distribuída correspondente à concentração, concentração, correspondente à concentração, é de 54,14 kN. Então, vamos fazer outra análise, muito importante, vamos ter, que achar, o ângulo, para a nossa viga inclinada, no caso, seria, este ângulo aqui ó, vamos achar ele através, como nós temos o, os dois, o cateto oposto e o cateto adjacente, vamos achar a angulação, para melhorar a nossa vida. Além de mais, a gente pode ter outro, outro ângulo também, que pode achar, pode facilitar ainda mais a nossa vida, e que poderia ser, ser dado por alfa, e este ângulo aqui, dado por teta. O nosso cálculo, achar o alfa, e assim, eu vou demonstrar aqui, como ficaria, a nossa demonstração. Aqui, aqui neste ponto, temos um apoio, de primeiro gênero, aqui temos, apoio de segundo gênero, um apoio de segundo gênero, como já é conhecido, onde há uma, uma reação, na vertical, e também há, uma reação, na horizontal. onde também, vamos deixar, esta viga inclinada, na qual, na qual, vamos colocar, esta nossa, esta nova, carga concentrada, no nosso centro, de gravidade. aqui, aqui, nós temos também, outra carga concentrada, dado na aplicação, e, nós temos, esta nossa cota aqui, como já foi dado na aplicação. bem, já, tendo em vista, todos estes dados, podemos, fazer, nosso somatório, do momento, sendo ele, igual a zero, que, a nossa distância, vezes, a nossa força, mais, a nossa distância, vezes, a nossa outra força, nós teremos, a nossa reação vertical. Onde esta, é a nossa, reação vertical, vertical, naquele ponto, será, de 60,98 Km. Assim, para, o somatório, em X, das forças em X, estando ele em equilíbrio, nossa reação, horizontal, no ponto B, vamos dizer que, esse ponto B, se encontra, aqui, onde há, um apoio, de segundo gênero, seja, igual a, 45, vírgula, 4, quilômetros. Como é, que eu acho isso? Através, da, reação, horizontal, de B, da, da, carga, distribuída, carga, pontual, que a gente achou, a carga concentrada, no caso, desculpe, vezes, o cosseno de teta, que foi encontrado, logo no início da questão. Encontraremos, que a reação, horizontal, em B, será, de 45,4 Km. Outro fato, é, que, o somatório, das forças em Y, podemos encontrar, a nossa, reação, que está em cópito, onde, a reação, da vertical, em A, mais, a reação, vertical, em B, menos, a nossa força, a nossa carga, concentrada, vezes, o nosso somatório, que será, 54,14, cosseno de teta, igual a zero. Aonde, onde, a nossa, reação, VB, que era a nossa, e possibilitaria, facilidade na aplicação, nós encontraremos ela, que será, igual a, 19,5 Km. Bom, para acharmos, outro, para, que, facilitaria, nossa vida, seria, a decomposição, da reação, VA. Nossa, decomposição, em, VA. RVA. O que seria isso? seria, que, RVA, em um certo ponto, seria, igual, ao nosso, RVA, cosseno de teta, igual, esse nosso, RVA, seria, nosso, RVA, em um certo ponto, vezes, cosseno de teta, isto, seria, o, 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 nosso, RVA, seria, 150, vezes, seno, de, 56,35 graus, e, o nosso, onde, o, será igual a nosso RVA vezes o cosseno de α. Estas seriam nossas icóbitas, onde 150 vezes o cosseno de 35,7 graus, nós acharíamos o nosso 2RVA em icóbitas. Onde o RVA seria de 10,56, e o nosso outro RVA seria de 15,85 quilômetros. Seria esta a nossa forma de decomposição. Outra forma também que a gente poderia colocar a nossa aplicação seria o método das seções. Ou seja, vamos dar início aqui. Vamos demonstrar aqui a nossa aplicação. Novamente, com as nossas forças no apoio sendo aplicada. Dezenove vírgula cinco. Quarenta e cinco. Zero vírgula quatro. Sessenta vírgula oito quilômetros. A nossa carga concentrada de cinquenta quilômetros. E a nossa carga na nossa viga inclinada, que é o nosso ponto, de trinta quilômetros por metro. Bom, aí, dando início ao nosso método de seção, na seção 1, nosso S1, o nosso intervalo será onde x é igual e maior que zero. Isto ao calcularmos todo o nosso esforço aí pelo lado esquerdo, como já foi abordado logo no início das explicações teóricas. Sendo assim, sendo nossos esforços calculados pelo lado esquerdo, o nosso momento estará no sentido horário, no sentido da mão direita. O nosso esforço cortante estaria de cima para baixo, onde haveria uma reação aqui de sessenta vírgula noventa e seis N. E a nossa cota seria x. Assim, possibilitaria que o somatório dos momentos seria igual a zero, onde o momento menos a nossa reação, nossa reação, sessenta vírgula noventa e oito x, seria a nossa cota. O nosso momento será igual a sessenta x. Onde também o nosso somatório de x, as forças em x, sendo igual a zero. Pela teoria, no início da nossa videoaula, sabemos que o nosso esforço normal será igual a zero. Já o somatório das forças em y, nós teremos que o nosso esforço cortante somado à nossa reação será igual a zero. Onde o nosso esforço cortante será igual a menos sessenta vírgula oito. Vígula noventa e oito. Já a nossa seção dois, podemos ver aqui a nossa seção um, nossa seção dois e a nossa seção três, onde o intervalo dela seria de 1,5. Onde o x seria onde o x aqui seria maior ou igual a 1,5 e menor ou igual a 3. Isto sendo colocado pela esquerda, tendo origem pela esquerda. o que isso nos possibilita? Possibilita um momento com um sinal positivo e um esforço cortante de cima para baixo na forma positiva também. agora teremos a nossa carga concentrada e a nossa reação de sessenta vírgula oito. Onde teremos também o nosso x tendo também 1,5 seria a nossa cota. Nós teremos que o nosso somatório em x sendo igual a zero. Nosso esforço como já foi abordado diversas vezes no decorrer de nossas aplicações que ao termos o somatório das forças em x igual a zero obteremos que o esforço normal também será igual a zero. Já onde o somatório das forças é igual a zero teremos que nossa reação menos a nossa carga concentrada menos o esforço cotante teremos que o esforço cotante será igual a 10,9. Bom o nosso na nossa seção 3 é a nossa já a nossa parte da veículo inclinada eu vou demonstrar como estará a nossa veículo inclinada nesse decorrer aqui onde a nossa seção 3 a nossa veículo inclinada a nossa veículo inclinada terá uma reação de apoio segundo o gênero onde teremos a nossa veículo inclinada aqui com a carga de 30 quilômetros por metro onde se observarmos teremos insus cotante que insus normal onde obteremos um momento fletor um momento fletor negativo pois ele estará no sentido horário contrariando o sentido da mão direita se botarmos um observador aqui como lembrado nosso somatório da sua de x sendo igual a zero ao contrário devido nosso nosso nossos insócitos estar no sentido contrário o nosso insócio normal será a soma dele mais 15,848 menos 24,9 isto igual a zero o nosso insúcio normal será igual a 9,132 quilômetros o nosso somatório em y será igual que o nosso insúcio cotante é igual a 8,315 na nossa seção na nossa seção 3 a nossa s3 teremos um intervalo onde x é maior que zero ou menor que 13 pela esquerda e que o nosso somatório em x será igual ao nosso momento mais 15,548 menos a nossa reação isto pela equação do equilíbrio igual a zero onde o nosso insúcio normal será igual 9,13 o nosso somatório nosso somatório em z como já foi colocado em z seria que o nosso esforço cotante menos a nossa reação mais 10,56 mais 37,47 teremos teremos a equação do nosso insúcio cotante será igual a 4,15 s ao quadrado menos 44,03 3,13 o nosso momento o nosso momento somatório do momento igual a zero teremos que o nosso momento será igual a 4,45 5 segundos ao quadrado sobre 3 mais 37,47 s mais 10,56 s teremos que o nosso momento subtraindo no caso teremos que o nosso momento será igual a 1,38 s ao quadrado menos 44,0 s esta é a nossa seção número 3 a nossa seção assim nossa seção número 4 nossa seção número 4 terá um intervalo de zero menor ou igual a x e x menor que 1 onde o nosso somatório em x é igual a zero o nosso essorço normal é igual a zero onde o nosso essorço cortante será igual a menos 12,5 e onde o nosso momento será igual a menos 12,5 x onde obteremos também de forma resumida que na nossa seção 5 ou s5 teremos que o nosso x estará no intervalo onde ele é maior ou igual a 1 ou menor a 2 onde o nosso essorço normal é igual a zero o nosso essorço cortante é menos 12,5 e o nosso momento fletor será igual a 12,5 x mais 10 se lembrarmos nossa teoria vamos lembrar a relação entre momento e o essorço cortante que dizia que a equação do momento sendo derivada será igual a equação do esforço cortante como podemos ver na seção 5 e na seção 4 já na seção 6 teremos o intervalo de x onde ele é maior ou igual a 2 e ele é menor do que 3 onde o nosso esforço normal é igual a zero podemos também dizer que o nosso somatório em x é igual a zero e onde nosso esforço cortante será igual a 30 vezes 3 menos x que é a nossa cota e onde nosso momento fletor será igual a menos 15 vezes 3 menos x ao quadrado poderemos também ver que a nossa teoria entre o momento fletor e o esforço cortante estará também inclusa na sessão 6 já o nosso diagrama um ponto muito importante nas nossas questões de puxar um pouquinho aqui podemos ver que que nossos apoios nosso diagrama de esforços normais em quilonito manterá nenhum aspecto ele será constante ou no caso poderia ser nulo já o diagrama dos esforços cortantes em quilonito podemos ver que ele obteve cargas negativas cargas concentradas negativas e após o apoio teve carga concentrada positiva já o nosso diagrama de momento fletor quilonito por metro tem desde o início desde o início de sua vida crescimento e uma reação um crescimento e uma reação bom vamos observar podemos observar o que de importante nessas questões podemos observar a relação entre o momento e os seus cortantes podemos observar também que além de uma base prática da nossa disciplina de teoria das estruturas devemos ter também uma boa prática da nossa disciplina de geometria onde poderemos facilitar nossa vida na parte das vigas inclinadas e dos carregamentos inclinados também que isso possibilitará onde nós expandirmos e podermos reacompor as forças e as reações e assim facilitando nossa vida a conclusão da nossa aplicação bom muito obrigado vamos continuar a nossa videoaula agora vamos dar início às aplicações colocadas sobre a nossa viga gab e nossas vigas inclinadas e nosso porta eu vou dar início na aplicação 2 primeiramente aplicação 2 nossa aplicação 2 tem uma tem uma viga na qual temos um apoio aqui de segundo gênero um outro apoio aqui de segundo gênero e um apoio aqui de primeiro gênero temos também uma uma carga distribuída de 20 quilômetros por metro na qual também na nossa aplicação que o professor solicitou o professor dele solicitou temos também uma carga inclinada aqui com inclinação de 30 graus temos um aumento aqui neste ponto momento feitou e outra distribuição de carga do apoio até a extremidade da viga esta distribuição de carga será de 30 quilômetros por metro sendo que as nossas dimensões até o traço da viga inclinada será de dois metros outro até o nosso apoio de dois metros outro até a nossa distribuição de carga outro outra distância até o nosso momento até o nosso outro apoio de primeiro gênero e até a nossa extremidade da nossa viga assim podemos fazer a soma que a nossa viga obtém 12 metros no caso aqui é um metro primeiramente iremos já iremos já compor a nossa viga em viga simples vai haver uma decomposição em viga simples vamos fazer aqui vamos dividir a nossa distribuição de carga aqui aqui está nosso apoio de segundo gênero aqui nesse ponto aqui esta viga vai ficar solta vai ter nossa carga aqui de 50 quilô newton inclinação de 30 graus sendo esta viga simples tendo ela o ponto A passando pelo ponto AB e C sendo que a nossa viga inicial era o ponto ABC e D e a nossa segunda viga simples vai do ponto C onde há um apoio de segundo gênero passa pelo ponto D onde há um apoio de primeiro gênero até a distribuição de carga de 30 quilômetros como foi visto no início não devemos esquecer aqui do nosso momento que é de 10 quilômetros por metro podemos ver aqui também o segundo passo a gente vai obter o nosso diagrama de corpo livre após a decomposição das viga o que que a gente vai fazer agora se eu pegar vai demonstrar as forças aplicadas sobre nossos apoios em relação a carga vamos distribuir aqui a carga e aplicar as reações a uma reação vertical aqui outra reação neste ponto onde há um apoio também vertical este que seria o ponto B e este que seria o ponto A as duas reações e há uma reação de segundo gênero aqui neste ponto e será RHC e RVC nós iremos também demonstrar a nossa segunda viga onde é o momento de 10 Kilo unidos por metro há também uma reação no ponto C que é isto uma reação extra de segundo gênero onde há uma reação horizontal e vertical há também uma reação aqui neste ponto de primeiro gênero esta reação que será na vertical devido a nossa carga esta carga por vez que é de 80 Kilo unidos por metro e assim no nosso terceiro passo vamos fazer a utilização das equações de Kilo para calcular as reações estas reações que foram colocadas aqui neste ponto o que vamos fazer na nossa viga nossa viga CD no caso seria esta nós vamos fazer o somatório do momento em C sendo isto menos 10 menos 10 mais 2 vezes que é o número de reações na vertical em D menos 30 vezes 2,5 que é a nossa distância da viga então vamos ter que 2 vezes RVD é igual a 75 mais 10 aonde eu tenho resultado que RVD será de 42,5 quilo n tendo o somatório das forças em y obteremos que 42 é a nossa reação 42,5 que é a nossa reação mais a nossa outra reação em ponto C menos 30 que é a nossa carga distribuída nós obteremos que a nossa reação vertical em C será de menos 12,5 quilo n já sabemos também que o somatório da nossa força em x é igual a zero é nula e a nossa reação então a nossa reação horizontal em C nós obteremos que também será igual a zero já dando continuidade vamos demonstrar aqui nossas vigas de forma mais quanto dentro através do método da seção vamos pegar aqui a viga do ponto A até o ponto C onde há uma carga distribuída de 20 quilômetros por metro quilômetros também nós devemos esquecer uma carga inclinada de 50 quilômetros uma reação que nós já calculamos e encontramos que é de 42,5 quilômetros há também uma outra reação aqui neste ponto de 12,5 quilômetros e há uma outra reação aqui também vamos colocar a nossa cota será de dois metros a cada espaçamento e vamos demonstrar nossa seção onde nossa primeiramente aqui a nossa seção 1 aqui perto do nosso apoio de primeiro gênio haverá uma seção 2 e a seção 3 esta nossa viga lembrando é a nossa viga do ponto que passa que inicia no ponto A passa pelo ponto B até o ponto C pelo método das sessões aprendemos aprendemos vamos abordar a seção 1 onde há um intervalo de 0 de igual a 0 maior que 0 onde x é igual a maior que 0 e menor igual a 2 metros pela esquerda onde os nossos esforços solicitantes aparecerão aqui lembrando nossas explicações no início da nossa videoaula a nossa carga distribuída terá um esforço cortante um aumento fletor aqui neste ponto e um esforço normal onde lembrando pelo método da mão direita nosso aumento será positivo onde também haverá uma reação de 48,75 kN o somatório das forças em x será igual a 0 onde também o nosso esforço normal será igual a 0 toda vez que o somatório lembrando for das forças em x é igual a 0 obviamente nosso esforço normal será igual a 0 onde também o somatório de y pela nossa equação de equilíbrio sendo igual a 0 o nosso esforço cortante mais a nossa reação de 48,75 menos 20x que é nossa carga igualada a 0 através da equação será igual a menos 20x mais 48,75 onde o nosso somatório de momentos igual a 0 nosso momento mais nossa carga vezes nossa cota distância menos nossa reação igual a 0 nosso momento obterá uma equação de menos 10x ao quadrado mais 48,75x veremos que ao derivarmos o nosso momento a nossa equação do momento será igual a nossa equação do esforço cortante isto foi abordado no início da videoaula já na nossa viga C onde passa pelo ponto CD dando continuidade a nossa sessão nossas sessões vamos ter aqui a nossa sessão 2 isto aqui é a nossa sessão 2 sessão 2 virá o início pela direita onde encontro no intervalo onde x é maior ou igual a 2 e o nosso esforço solicitante o esforço normal o nosso momento lembrando que como estamos calculando nossa força da direita para a esquerda nosso momento cortante será de baixo para cima onde há neste ponto uma reação de 83 75 quilômetros e onde nessa reação essa reação é de 2 5 quilômetros onde nossa cota será de 4 menos x e a nossa outra cota de 2 metros onde o somatório das forças em x será igual a zero onde o nosso esforço normal mais 43,3 pela equação do equilíbrio será igual a zero e aonde obteremos que o nosso esforço normal é igual a 43 quilômetros e onde o nosso esforço em x nossa somatório de forças em y será igual a nosso esforço cortante mais 83,75 mais 12,5 menos 20 vezes a nossa total cota seria o nosso total de cota onde o nosso esforço cortante será igual a equação de 20 vezes 6 menos x 56,25 e o nosso somatório dos momentos será igual a zero onde o nosso momento mais 83,75 vezes a nossa cota mais 12,5 vezes nossa cota de 4 menos x mais 2 menos 20 4 menos x mais 2 vezes a nossa cota dividida por 2 pela equação de equilíbrio será igual a zero onde o nosso momento será menos 10 vezes a nossa cota ao quadrado mais 83,75 vezes 4x mais 12,5 vezes a nossa cota obteremos também que a derivada do nosso momento será igual ao nosso somatório resultado na seção 2 também já na seção 3 já na seção 3 obteremos o seguinte resultado e a seção 3 encontra-se no intervalo onde x é maior ou igual a 4 e menor que 6 pela direita isso nos coloca que nosso esforço cortante será de baixo para cima onde nosso momento será negativo e o nosso esforço normal estará no sentido contrário ao seu sentido positivo onde há uma reação de 2,5 kN como todo e a nossa distribuição de carga onde o nosso somatório em x será igual a zero isto indica que nosso esforço normal também será igual a zero onde também teremos que nosso somatório em y será igual a nosso esforço cortante igual a menos 2 menos 20 menos x mais 12,5 que é a nossa reação onde nosso esforço cortante será igual a 20x menos 12,5 que é a nossa reação sendo assim somatório do nosso momento sendo igualado a zero menos o nosso momento menos 20 vezes a nossa cota nossa cota sobre 2 mais 12,5 vezes 6x é igual a zero onde o nosso momento menos 10 vezes a nossa cota mais 12,5 6x onde perceberem vamos vamos perceber que novamente a derivada do nosso momento será igual ao nosso esforço cortante na seção 3 dando continuidade a nossa seção 4 terá estará no nosso ponto entre o ponto C e o ponto que passa pelo ponto D onde haverá uma reação neste ponto D de 42,5 quilômetros aonde há uma distribuição de carros como já conhecemos de 30 quilômetros por metro onde há também nesta viga um momento esta viga simples um momento de 10 quilômetros por metro e onde há uma reação de 12,5 que também é 12,5 a nossa seção 4 será localizada neste ponto a nossa seção 5 neste e a nossa seção 6 será onde a carga onde poderia ser a carga pontual neste local esta será a nossa viga CD como já foi dito pelo metro da mão direita o nosso momento será positivo onde a nossa seção 4 S4 o nosso x será maior ou igual a zero e menor ou igual a 1 metro pela esquerda então já que vamos calcular pela esquerda o nosso momento nosso esforço cortante estará em positivo a nossa reação será de 12,5 e a nossa cota será x onde nosso esforço nosso somatório em x será igual a zero isto nos indica que nosso esforço normal também será igual a zero onde nosso somatório de esforços em y será igual a zero então indica que o nosso esforço cortante sendo ele subtraído pela nossa reação então quer dizer que nosso esforço cortante será igual a nossa reação toda via somatória dos nossos momentos onde nosso momento mais a reação vezes a nossa cota que é o braço nosso momento será igual a menos a reação vezes a cota isto demonstra que a nossa derivada novamente o momento será igual a nosso esforço cortante na seção 4 na seção 5 nosso S5 onde nosso intervalo de x será maior ou igual a zero pela esquerda onde então nossos esforços cortante e o nosso momento estarão consentidos propostos e onde nossa cota em x e onde nosso momento se encontrar obterá um resultado de 10 quilômetros por metro onde há um somatório em x igual a zero a um esforço normal número onde o nosso somatório de esforço em x será igual menos o nosso esforço cortante menos a nossa reação quer dizer que nosso esforço cortante é igual a nossa reação já nosso somatório do momento igual a zero temos que o nosso momento será igual será menos o nosso ponto nosso momento do nosso ponto mais nossa reação isso será igual a zero onde o nosso momento será menos 10 menos 12 mais menos 12x mais 10 esta possibilitará também que na nossa seção 5 vamos observar que a nossa derivada do momento será igual ao nosso 6 cortando na seção 6 continuaremos com o mesmo número sendo este na seção 6 obtendo um intervalo onde o x é maior ou igual a 2 pela direita e menor ou igual a 3 menor do que 3 então nosso excesso normal será colocado da direita para a esquerda nosso momento terá um sentido inverso a mão direita e nosso excesso cortante estará de baixo para cima em relação a nossa distribuição de carga esta é a nossa distribuição de carga que terá 30 quilômetros por metro e uma cota de 3 menos x onde nosso somatório das forças em x será igual a zero nossa força normal também será igual a zero onde nosso somatório de será igual a zero nosso excesso cortante menos a nossa distribuição de carga vezes a nossa cota este será o momento no caso nosso excesso cortante será igual a 30 vezes a nossa cota onde nosso somatório dos momentos será igual onde nosso momento será igual a menos 30 vezes 3x ao quadrado sobre 2 onde o nosso momento será igual a menos 15 vezes a nossa cota ao quadrado vamos obter o resultado onde nossa derivada do momento será igual ao nosso esforço cortante por fim vamos demonstrar o nosso diagrama dos esforços aonde vamos demonstrar o nosso DN no caso que será diagrama de esforço normal onde até um ponto ele foi nulo ao se aproximar do ponto B houve um acréscimo de 43,3 estudado em quilonewtons o nosso diagrama de esforço cortante terá um aspecto mais mais difícil aonde ele virá do ponto A passará pelo ponto B chegará ao ponto C onde no ponto B há um apoio de segundo gênero e assim obteremos nosso diagrama 12,5 27,5 e o nosso diagrama de momento fletor será em quilômetros por metro terá será do ponto A até o ponto C onde no ponto do nosso apoio de segundo gênero haverá intensidade de menos 15 quilômetros e no nosso ponto aqui haverá intensidade de 57,5 quilômetros e assim obteremos os nossos diagramas e os nossos resultados de nossos esforços na nossa aplicação número 2 agora eu preciso ter dificuldade vamos fazer a resolução da aplicação 3 que que é aplicação que eu preciso me graças a eu não toso uma diá con alto de que eu preciso me 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 Eu já fiz isso através da demonstração do desenho. Eu já fiz isso através da distribuição do esforço na diagonal, na vertical, por metro, e também a distribuição de carga triangular na parte superior. Eu já fiz isso através da distribuição do esforço na diagonal, por metro, e também a distribuição de apoio. Aqui neste ponto, temos uma carga concentrada neste local de 10 kN, onde ela possui uma angulação de 60 graus. Temos a nossa cota. Temos a nossa percepção sobre a questão. Primeiramente, eu vou fazer um passo que eu acho que irá facilitar a minha vida e possibilitará também uma maior percepção sobre a questão. Eu vou pegar esta viga que está aqui na vertical e vou transformá-la em uma viga simples para demonstrar como seria ela em relação a esta força que está na diagonal. A esta força sendo aplicada nela, e ele é aplicada aqui, lembrando a angulação dela de 60 graus, e ela tem uma carga concentrada de 10 kN. Vamos dizer que ela está indo de A a B. Vamos colocar aqui o nosso primeiro passo. E aqui, como já é demonstrado, ela possui uma raça na horizontal de B e na vertical de B. Já que em A, vamos dizer que é aqui, ela possui uma reação de meio gênero vertical, em A. No caso aqui, seria na horizontal, mas como a gente colocou ela como uma viga simples, aqui está na vertical. E aí, iremos fazer um somatório em X. Ou iremos... Ou iremos... Vamos primeiro fazer um somatório de X. Onde a nossa carga concentrada, vezes o nosso coseno de 60, e acharemos o nosso f de X. A nossa força no eixo X. Vamos também achar a nossa força no eixo vertical ou no eixo Y. que seria o 10 vezes o nosso seno de 60, que será igual a 5 raiz de 3. A nossa força no eixo vertical. Bom... A gente também... A gente também... A gente também... O somatório do esforço silêncio X. Vamos ver como podemos ver aqui. E a nossa força em X aqui, no caso, seria a nossa reação horizontal aqui. E a nossa força em Y, no caso, seria as nossas reações em V aqui, até esse momento. Então, a nossa força em X será a nossa horizontal em V. Então, nós vamos dizer, então, que a nossa reação em H de B, a nossa reação, será igual ao F de X. Primeiramente, no início, eu demonstrei que o F de X seria a nossa carga concentrada, vezes a nossa angulação no cosseno. Então, o nosso RH de B, ele será igual ao nosso F de X, sendo ele 5 quilômetros. Já, o nosso climatório em H de B, igual a 0, onde o nosso F de X, vezes, 1,5 quilômetros. E a nossa força, mais a nossa reação na vertical em A, vezes 3, é igual a 0, onde a nossa reação em V A, será igual a 5, menos 5, sobre 2, por raiz de 3. Onde também, poderemos achar a nossa reação na vertical em B, através do somatório em X, através do somatório das forças em X, e poderemos achar as nossas reações, como foi demonstrado aqui, a nossa reação na vertical em A, no eixo X, no caso. E poderemos achar agora, que eu devia, a nossa reação vertical em V. Podemos achar agora, que o nosso V A será igual a 5, sobre 2, aí de 3. Aqui, poderemos dizer que, o nosso V A é o inverso do nosso V B, no caso, a distribuição de força, que não depende da outra. Bom, agora, eu efetuarei outro passo, para achar a nossa, os nossos pontos na distribuição de carga. E, como podemos fazer, como a gente já calculou, a nossa viga, que possui a nossa, a nossa carga diagonal, agora, faltam as nossas, as nossas, as nossas duas vigas. Vou desenhar ela aqui, para facilitar a visualização do que eu estou falando. Aqui está a carga triangular, e, como nós já sabemos, ela é de 15 kN, por metro. Agora, já possuímos, agora, já possuímos, a nossa reação horizontal em B, que é de 5 kN. Também, já possuímos, a nossa reação, na vertical de B, que, como nós sabemos, é de 5, sobre 2, raiz de 3. Sabemos, também, que há, também, uma carga distribuída neste ponto, onde ela possui, 5 kN, por metro, onde, também, há, um momento, agora, vamos, um momento, neste ponto, devido ao engaste, vamos dizer, que este é o ponto C. Temos o ponto B, o ponto A, Já foi isso. E, aqui, vamos dizer, que é o ponto C. Onde, também, como já sabemos, aqui, vai haver, duas reações. No caso, seria, uma reação, de 10, de 1,7 kN, e, uma reação, uma vertical em C, e, uma reação, de 1,7 kN, e, uma reação, de 1,7 kN, e, 37,5 kN. O nosso momento, em C, será, igual, a, 69,5 kN. Como, vamos, vamos achar isso? Através de, 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 qual forma, nós vamos achar, essas reações, em este momento. As reações, na vertical, vamos achar, através, do nosso somatório, em L, em L. Na questão, de irem. E eu vou começar procurando a nossa reação na vertical. A nossa reação na vertical será todo somatório da reação. A nossa reação na vertical será igual a subtração entre a nossa carga triangular distribuída, vezes a nossa foto, vezes o nosso braço, menos a nossa reação horizontal lá no ponto B. Isto igual a zero. Isto vamos indicar que a nossa reação neste ponto C, no eixo Y, será igual ao nosso 27,5 que já foi encontrado. Já a nossa reação na força E, X, a nossa reação horizontal em C, mais a nossa reação na vertical, lá no ponto B, mais zero, menos a nossa carga distribuída, a nossa reação na horizontal em B também. Isto vamos ter que, vamos ter que, o eixo Y é igual a zero. A nossa horizontal, a nossa reação horizontal em C, será de 10,5 quilômetros. Aqui, lembrando, aqui é horizontal e aqui seria vertical. Bom, e para isso, como achar o momento? O somatório de um momento em C, igual a zero, seria igual a o braço, A carga vezes o braço, vezes mais 5, vezes 5, vezes 5, vezes 1, vezes 3, sobre 2, 2 vezes 2, mais o nosso momento, menos 1 sobre 2, raio de 3, menos o nosso momento em ser, que é o nosso corpo. Então, nosso momento em ser, fazendo somatório, subtração e todos os dados, acharemos que é 79,5 Km. Pronto, o que é que poderemos fazer agora? Poderemos achar agora, nossos espaços solicitantes, de uma forma já vista nas outras aplicações, através dos métodos da sessão. Como eu vou achar, como eu vou achar, é, é, esse que eu vou achar. Vou agora, demonstrar, através dos métodos da sessão. Vou desenhar aqui, a nossa aplicação, para demonstrar as nossas sessões. Seria, como você viu, uma liga na horizontal, outra na vertical, fazendo, aqui, aqui, com um apoio, um gacho. A nossa, já vai haver uma sessão 4, aqui, logo, lembrando que aqui, neste ponto, vai ficar uma, uma carga concentrada, na diagonal, de 10 km, com angulação de 60 graus. E, vamos colocar a nossa sessão sessão 3, aqui. E, a nossa sessão 2, vai ficar, na parte superior, na viga, na horizontal. E, a nossa sessão 1, por vez, ficará, na nossa viga, que possui um engacho. Vamos começar, pela nossa sessão, ali. O nosso intervalo, como já foi visto, eu vou colocar a porta pra cá. E ela possui aqui três, e aqui uma vez assim, uma vez assim, uma vez assim, pode ser visto Na nossa seção 1, o nosso x será maior ou igual a zero e menor ou igual a três Então, estou mostrando aqui como acharemos os nossos momentos Os nossos momentos aqui, essa vida possui um engasgo, então possui um momento no sentido anti-horário Isso quer dizer que esse momento será positivo Além de possuir, deixa eu dar a demonstração Aqui no desenho, eu vou ter esse desenho como se ele estivesse na vertical Então, já que ele está na vertical aqui, através do engaste Então, aqui abaixo do engaste, ele terá a nossa reação vertical E aqui, lateralmente, ele terá, frequentemente, nossa reação na horizontal E possui o nosso momento em ser, nossa carga distribuída Posso ir também, vou demonstrar aqui Aqui, aqui, nosso exercício normal Vou mostrar o nosso exercício normal O nosso exercício normal O nosso exercício normal Onde está na direita Onde o nosso exercício normal será a nossa reação VC Esta aqui, esta aqui, nós já encontramos Então, o nosso exercício normal será de menos 7,5 Kilo Newton O nosso exercício cortante Esta será a nossa carga distribuída aqui De menos 5 Kilo Newton De menos 2 Kilo Newton Mais, no caso, desculpa Mais, do nosso exercício normal Mais, do nosso recado Nossa reação horizontal em C Teremos que Nossa, nossa O nosso exercício cortante será De 10,7 menos E ao nosso momento, ele será 2,5x por 2, mais a nossa horizontal. E ao nosso momento, ele será 2,5x ao quadrado, mais 10,7x, menos 69,5. Bom, deixamos a sessão 1, agora vamos dar a oportunidade de travar a sessão 2. E vamos demonstrar aqui no desenho. Vamos achar a nossa corrida, nós achamos o nosso momento aqui no desenho. Vamos achar o nosso momento na reação vertical em C, achamos o nosso horizontal em C e achamos também o nosso momento em C. Também achamos a nossa carga distribuída aqui no local. Vamos tentar achar agora o momento no desenho normal neste ponto. Aqui, a nossa sessão 2. A nossa sessão 1 já foi encontrada. Ele me esclose e morrendo. E agora, vamos tentar achar o nosso susto normal neste ponto da sessão 2. Onde ele será igual a reação horizontal em C, menos a nossa distribuição de carga. A nossa sessão 1, quer dizer que o nosso susto normal será de menos 4,13 quilômetros. Já o nosso susto importante será de menos 5 sobre 2x ao quadrado mais Vc. Onde o nosso susto importante é igual a 27,5 menos 2x ao quadrado. Onde o nosso momento será igual a nossa reação vertical C, vezes o x, que é a nossa hipótese. Menos o nosso susto importante, vezes o braço de 5 sobre 2 de ao quadrado, vezes o x, vezes o x, vezes o x, vezes o xave a 27, vezes o 3. Lembrando que esse nosso 10,5, 10,7 no caso escuta, é a nossa reação em si. Então acharemos que a nossa equação no momento será 27,1x menos 60 menos 0,83x ao quadro. E aqui, essa será a nossa reação 3, o intervalo onde x será menor ou igual a zero ou menor ou igual a t. E aqui, temos também, agora, a nossa reação 3, que possui um x, onde ele será maior ou igual a zero ou maior ou igual a 1,5. Vou demonstrar aqui para o desenho. Olha lá, pode ser relacionado ao outro lado, da direita para a esquerda, no caso de baixo para a esquerda. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, ele virar o jego x aqui. Pessoal, eu vou mostrar que o nosso momento e o nosso controlante e o nosso controlante. Como não há reação aqui, neste apoio, em X, o nosso esforço normal será igual a zero. Já o nosso esforço importante, há uma reação em A aqui, então ele será esta nossa reação. Onde o nosso aluno será a integral do nosso esforço importante, como já foi visto na nossa aula teórica. Assim, podemos dizer, como já foi visto nas outras aplicações, que todos os nossos momentos, as equações dos nossos momentos serão a derivada do nosso esforço importante. Lembrando sempre isso. A nossa seção 4 será um intervalo onde X será maior ou igual a zero e menor ou igual a 1,5. Agora, já na seção, a nossa força diagonal entrará em uma estrada e será calculada. É a hora de dar o tema bonito, a uma igual a zero e a zero e a zero. Então, também, vamos achar os nossos esforços. Então, aqui, o nosso momento, onde o nosso peso normal será distribuição de força pela carga concentrada diagonal, onde o nosso momento, que será a nossa força aqui no eixo da viga, será de 5 kN. E se lembrarmos, no início da nossa resolução da aplicação, ao eu decompor as forças, eu achei o nosso esforço normal sendo ele em f de x. Então, o somatório das forças em f de x será igual ao nosso esforço normal. Já o nosso esforço contanto, será o nosso eixo y, será 10 sobre 2 raiz 3, menos 10 sobre 2 raiz 3. No caso, o nosso esforço contanto será 4,3 kN. Bom, o nosso momento, como lembrado, deverá ser a integral do nosso esforço contanto. No caso, 10 raiz 3 sobre 2, vezes x, mais a nossa reação em v da nossa vertical A, mais 1,5, mais 3, vezes 1,5 mais 3, que é a nossa força. O nosso esforço contanto será 4,3 kN. O nosso esforço contanto será 4,3 kN e 6,5 kN. Podemos ver que em todas as seções e todas as aplicações que foram demonstradas, a relação entre o nosso momento fletor e o derivado e o nosso esforço contanto foi demonstrada contundentemente. Isto demonstra que a nossa aula teórica foi abordada nas nossas aplicações. Bom, agora eu vou fazer outra relação que há entre nossos esforços e as nossas aplicações, que é o nosso diagrama, onde o diagrama do nosso esforço, nosso esforço interno solicitante, onde o nosso diagrama do esforço normal, ela será uma e ela terá acima onde nós teríamos uma carga concentrada de 10 km, agora uma distribuição de carga positiva, um sentido positivo de 5 km, nossa giga superior horizontal posterior que é e negativa e não negativa atual nossa giga, uma vez que está aqui, também para criar e esta giga, será de 0.4 e 0.5 e esta será de 0.7 e 0.7 0.5 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 E a retração é diagonal, que faz inferiormente a pressão 4, que é o nosso ponto A aqui. E a retração é diagonal, que faz inferiormente a pressão 4, que é o nosso ponto A aqui. E a retração é diagonal, que faz inferiormente a pressão 4, que é o nosso ponto A aqui. E a retração é diagonal, que é o nosso ponto A aqui. E a retração é diagonal, que é o nosso ponto A aqui. E assim concluiremos a nossa aplicação 3 e as nossas videoaulas. No entanto, eu queria falar um pouco sobre a conclusão deste nosso material, destas nossas aplicações, que é o que ele posta nessa videoaula. E agora, na nossa videoaula, reavaliamos todos os nossos conceitos, todos os nossos estudos e nosso aprendizado através da videoaula. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.